Olá, pessoal, boa noite para você que nos acompanha nessa transmissão que vai acontecer na terça-feira, embora seja uma uma cerimônia gravada, uma apresentação gravada com a Thais Nobre, egressa do Instituto Federal de São Paulo, que muito nos alegra em receber e atender o nosso convite para participar do programa Trajetórias Empreendedoras, onde a gente bate um papo, conversa sobre empreendedorismo, sobre as trajetórias das pessoas e como as coisas aconteceram e como está se dando esse empreendedorismo. Acompanha comigo hoje a Grazi, também da Agência de Inovação do Instituto Federal de São Paulo, que faz todos os bastidores aqui para que essas transmissões aconteçam. Thais, um prazer tê-lo aqui conosco e a palavra está com você para contar um pouquinho da sua trajetória para a gente. Eu que agradeço a Eder Grazi, bom dia, bom dia e boa tarde para o pessoal que nos assiste. Bom, estou muito feliz de estar aqui, é sempre muito legal falar para o IFE, que foi tão importante nessa trajetória para mim. Eu fui estudante de Engenharia de Controle e Automação no Campo São Paulo, ingressei em 2011, inclusive estou uniformizada aqui hoje. E, bom, eu, na verdade, a minha trajetória na elétrica, no geral, vem desde criança. Eu sou filha de um eletricista, aposentado já da antiga Eletropaulo e o meu pai, ele sempre me incentivou muito a aprender sobre tudo, né? Ele sempre incentivou essa autonomia, essa independência de você saber um pouquinho de cada coisa, né? E tudo mais. E aí, quando fui ingressar na faculdade, obviamente tive a influência, né? Da área técnica aí. Me interessava muito, principalmente, a parte elétrica e ingressei com 17 aninhos, né? No Instituto Federal para o curso de Engenharia. E aí, em 2017, eu comecei a reparar, né? Observar uma crescente de mulheres prestando serviços nas áreas de manutenção e reforma, né? Encanadoras, eletricistas, pedreiras, pintoras. E eu achei isso muito, muito legal. Mas eu também comecei a refletir sobre por que a gente tinha tão poucas mulheres fazendo essas coisas, né? E percebi que, na verdade, a maioria das mulheres não são incentivadas a aprender sobre isso, né? A gente vive numa sociedade que enxerga esse tipo de tarefa como coisa de homem. E aí, me deu vontade de que mais mulheres soubessem fazer essas coisas básicas, né? Que eu já sabia porque tive uma criação mais mente aberta aí, né? De incentivar essa autonomia e tudo mais. E também tive o ensinamento técnico aí, né? Por parte do meu pai. E aí, a ideia veio. Não era a minha pretensão empreender, né? Não, não achei que fosse virar um negócio, né? E muito menos que fosse tomar as proporções que tomou. A ideia era só, enfim, montar um curso rápido ali, né? Uma aula de elétrica básica. E eu não achei nem que a gente fosse conseguir formar uma turma, sabe? Não achei que eu fosse conseguir juntar dez mulheres pra fazer uma primeira turma. Mas, né? Tive a ideia, montei ali, já pensei num nome, pensei num logo, né? O Se Vira Mulher. Talvez vocês estejam ouvindo o piado do meu passarinho, tá? Que tá aqui do meu lado. Peço desculpas, mas ele adora participar. Mas voltando aqui. Bom, enfim, não botei muita fé de que a coisa fosse funcionar, mas pra minha grata surpresa deu muito mais que certo, né? Eu abri a ideia, né? Do projeto num grupo do Facebook na época. E em menos de 24 horas, a gente tinha já mais de duas mil mulheres interessadas, né? Em participar dessa primeira turma. E aí eu falei, pô, agora vou ter que fazer esse negócio, né? E uma coisa curiosa de comentar é que eu não tinha nenhum dinheiro pra fazer isso. Porque muito se fala, né? Quando se empreende nesse investimento inicial, que é super importante, principalmente dependendo do tipo de negócio, né? que você tá iniciando. Mas no meu caso eu não tinha nada mesmo, né? Tava duraça, inclusive. Não tinha um real pra fazer, mas joguei a ideia ali. Muita gente topou, muita gente gostou. E aí resolvi abrir uma turma, abrir a venda de ingressos, né? Antecipados. E aí com essa venda de ingressos eu levantei esse dinheiro que eu precisava pra comprar ferramenta, pra alugar espaço, né? Pra fazer tudo que eu precisava pra fazer a coisa acontecer. E essa primeira turma tinha 30 vagas e essas 30 vagas se esgotaram em menos de um dia. Então foi muito legal. Depois a gente acabou abrindo uma segunda turma também, que também se esgotou em dois, três dias. E aí com essa grana eu consegui fazer a coisa acontecer, né? E aí foi uma loucura, porque eu agendei a turma pra um mês depois, né? Do início da venda, assim, dos ingressos. E aí eu tive um mês aí pra construir o Se Vira Mulher, basicamente, né? O iniciozinho ali. E uma coisa legal de comentar também é que eu compartilhei essa ideia com... ali num grupo da rede social e as minhas colegas de faculdade vieram embarcar nessa comigo, né? A Bianca e a Bárbara na época. Elas vieram pra colaborar também nessa primeira turma. A Bianca tá até hoje com a gente, então é praticamente uma mãe também do Se Vira. E aí, enfim, deu super certo. A gente construiu ali uns painéis didáticos, né? Que são super famosos aí do curso de elétrica. Hoje a gente tem uma versão nova deles, né? Mas essa primeira versão trabalhou bastante. E aí, até pouco tempo atrás. E aí a aula foi super legal. E na segunda turma que a gente realizou, nessa segunda turma, né? Que a gente realizou, uma equipe de gravação do Mais Você, né? Da Ana Maria Braga, veio fazer uma reportagem com a gente. E aí o negócio escalou mais ainda, né? Foi uma divulgação enorme. E aí a gente tinha cada vez mais pessoas interessadas, né? Então a gente começou a abrir uma turma por mês aí, mais ou menos, né? Em 2017. E aí uma coisa foi puxando a outra, né? Porque as pessoas vinham fazer a aula, gostavam, divulgavam, né? E vinha cada vez mais gente. E aí no final de 2017, a gente recebeu a primeira proposta de investimento. E aí 2018 já foi um ano onde a coisa tomou efetivamente uma cara de negócio, né? De fato. E aí a gente se estruturou, mudou marca, elaborou ali estratégia, né? De comunicação, de vendas, enfim. Foi se tornando de fato um negócio. E abrimos mais cursos, né? Em 2018 a gente abriu os cursos de marcenaria, jardinagem e hidráulica, se eu não me engano. Mecânica automotiva, acho que foi em 2018. E aí depois isso foi crescendo, né? Foi virando uma excelente bola de neve aí. Quanto mais a gente fazia, mais a gente tinha ideias, mais a gente tinha recurso também para fazer as coisas que a gente queria. Então hoje a gente tem sete cursos, né? A gente tem elétrica, hidráulica, mercenaria, jardinagem, pintura e papel de parede, revestimento de parede e piso e mecânica automotiva. Todos cursos rápidos, né? São cursos de quatro horas de duração. E voltados para o público feminino, justamente com esse propósito de aproximar as mulheres dessas áreas que são socialmente vistas aí como coisa de homem. mostrar que, na verdade, todo mundo pode fazer isso, todo mundo deve, porque todo mundo mora numa casa que tem problemas, né? Que precisa de reformas ou que a gente simplesmente quer fazer. E a gente merece, né? E precisa ter essa autonomia, essa independência de fazer as coisas aí sem depender de outras. E acho que é isso. Acho que é legal comentar também que nesse caminho do Se Vira, a gente acabou prestando serviços tanto para o consumidor final, que são as mulheres que vêm, compram o ingresso com a gente e fazem a aula, mas a gente também começou a trabalhar com empresas, né? No nosso B2B aí. E aí, através das empresas, a gente consegue oferecer as capacitações para colaboradoras da empresa ou para clientes, né? A gente tem muitos cases legais aí para falar, posso até comentar um pouquinho de alguns depois. E uma coisa muito, muito bacana que saiu desse B2B, né? E continua, na verdade, ali. Que a gente conseguiu atender mulheres que a gente não conseguiria naturalmente, né? Vendendo, através da venda direta de ingressos. A gente conseguiu chegar em mulheres onde a gente não chegaria sem esse apoio, né? Das empresas aí e tal. E hoje a gente tem um trabalho muito importante com mulheres em situação de vulnerabilidade que participam dessas capacitações também, né? Para adquirir essa autonomia, mas muitas vezes também com viés de geração de renda aí, né? Essas mulheres aprendem o básico ali nos nossos cursos e oferecem serviços de reparos básicos. Então, é muito legal. A gente tem vários cases muito legais também nesse sentido. A gente tem hoje em andamento um projeto com a Prefeitura de São Paulo, com a Secretaria de Habitação, onde a gente está levando as capacitações para as coabs aí de São Paulo. E aí, não só para mulheres também. A gente faz as turmas abertas, né? Ao público. Então, os homens também participam. E é muito, muito legal. Porque essa galera normalmente acabou de se mudar, né? Mora há pouco tempo ali no empreendimento. E é uma fase super gostosa, né? Para aprender esse tipo de coisa. Porque aí você consegue aplicar muito conhecimento dentro de casa nas reformas e tudo mais. Mas acho que é isso. Um pouquinho da nossa história. Tem muita coisa legal para comentar. Acho que se vocês quiserem fazer perguntas, posso direcionar melhor. Muito legal, Thaís. Quando a gente olha assim lá pelos números, né? A gente, às vezes, perde dimensão de como as coisas começam, né? Pela página de vocês, né? São 218 cursos realizados que estão pela página. Eu acho que esses são números só internos, né? De promoção direta. E mais de 2.300 mulheres sendo impactadas em mais de 13 cidades. Isso é muito expressivo, né? Porque é um empoderamento, né? Isso gera... O conhecimento em si gera liberdade, né? Então, começo assim, parabenizando mais uma vez pela ação de você, né? Pelo processo que começaram esse movimento. E aí eu queria saber assim, né? Sempre quando a gente compartilha com alguém a primeira ideia, sempre tem aquele pessoal que fala assim, não, larga a mão, isso não vai dar certo, isso não vai funcionar. Como que vocês superaram isso ou vocês não tiveram esse contrassenso, né? Legal, obrigada, Eder. Claro que tivemos, sempre tem, né? Inclusive, isso vem de nós também, né? Eu demorei muito pra botar fé também que o Sivira fosse tomar esse tamanho que tem e tudo mais. Eu lembro de duas situações específicas que me marcaram, assim. Uma com o meu pai, que sempre foi um super entusiasta da ideia. Inclusive, ajudou a gente a montar os painéis e tudo mais. E até hoje dá maior força. Mas ele mesmo, uma época, ele falou, você acha que tá bom desse negócio, né? Você acha que vai ter mais gente pra fazer isso em 2017, no comecinho de tudo? E eu falei, não, vai ter sim, sabe? A gente vai, a gente vai fazer muito mais ainda. A gente tinha capacitado na época, sei lá, umas 100 mulheres, talvez. Inclusive, esse número do site, ele tá um pouquinho desatualizado. A gente deve estar batendo aí nas 3 mil já. E ali foi um momento em que eu tive que acreditar, né? Porque, pô, você ouviu do seu próprio pai, que é um super entusiasta, né? E não foi na maldade, assim, né? Ele só tava preocupado mesmo. E talvez pensando ali, né? Se aquilo realmente fosse dar certo a longo prazo. Mas não, ali eu botei fé e falei, não, a gente vai sim. A gente vai fazer muito mais. E também, um ex-chefe meu, eu não falei, mas eu fiz estágio no IPT, no Instituto de Pesquisas Tecnológicas de São Paulo. E, enfim, quando eu fundei o Sevil, eu já tinha saído de lá, né? Mas eu voltei lá, voltei algumas vezes, né? Pra visitar o pessoal e tal. É um lugar que eu gosto bastante. E numa dessas visitas, um ex-chefe meu lá, né? Conversou comigo sobre a ideia. E aí ele falou com a maior certeza do mundo, assim. Ah, então agora você não volta mais pra cá. Porque eu tinha muita vontade ainda de voltar pra lá, né? Trabalhar de volta lá no IPT como efetiva. E aí ele falou isso e eu ainda tava no comecinho de tudo também. E eu falei, não, claro que eu volto, né? Nada a ver. Aquilo lá é só um projeto, né? Não tem nada a ver com a minha carreira profissional. Enfim, eu não vi ainda dessa forma, né? E aí ele falou, não, como assim? Claro que tem, tem tudo a ver. Você agora é empresária, né? Você vai viver disso e tudo mais. E eu nem imaginava viver do Se Vira Mulher, né? E aquilo me marcou muito também. Porque era uma pessoa de fora acreditando no negócio ali, né? De uma forma que eu não acreditava ainda. E então foram duas atitudes opostas, né? Mas que de alguma forma me tocaram aí. E colaboraram pra que eu botasse fé, sabe? E seguisse em frente. E claro que, assim, a trajetória empreendedora, acho que talvez todas as pessoas que passem por aqui vão falar um pouco disso. Mas ela é uma montanha russa, né? De verdade, assim. Tem seus altos e baixos. E nunca é estável. Nunca. Sempre tem momentos de muita alegria, de muita confiança, de muita... Enfim, muito crescimento, né? Principalmente com startups. E tem os momentos baixos também, onde a gente desacredita de tudo. A gente quer largar a mão. A gente quer voltar pra uma carreira mais tradicional, né? Enfim, e acho que cabe ao empreendedor muito essa questão da resiliência mesmo, né? De insistir. Claro que isso envolve milhões de coisas, né? A gente tem necessidades, a gente tem responsabilidades, né? Com a nossa família, enfim, tudo mais. Mas cabe muito essa característica mesmo da resiliência, né? Do empreendedor pra realmente, de fato, acreditar no negócio e fazer acontecer. Porque é aquilo. Quando a gente tem o nosso próprio negócio, a gente tem que fazer acontecer, né? Não dá pra sentar ali na telinha do computador e esperar que as coisas andem sem você fazer nada. Porque você precisa, de fato, fazer. Senão, ninguém vai fazer por você, né? Então, acho que é um pouco disso. Eu gostaria de falar, porque, assim, eu conversei um pouco com ela no privado, no WhatsApp. E é muito importante. Igual, eu sigo a Se Vira Mulher, porque eu trabalho como técnica de edificações. Eu não exerço técnicas de edificações. Mas minha irmã, ela é eletricista e, normalmente, eu vou trabalhar com ela em algumas obras. Que legal. E, no começo, ela teve muita dificuldade de trabalhar somente com elétrica. Então, ela foi pra obra como pedreiro. E ela carregava massa, essas coisas. Então, foi um momento que ela teve muita incerteza, porque é muito exaustivo. Tanto que ela chegou a deixar um tempo. E, hoje, nós percebemos que grande parte do nosso público, dos nossos clientes, são mulheres. Até mesmo porque elas têm mais confiança. Teve um caso que eu fui na casa de uma mulher e ela falou sobre ela ter uma filha e não confiar em deixar com um estranho, com outro homem, porque era uma menina também. E, agora, já faz um tempo que estamos no mercado. Só que eu gostaria de saber quais dicas você pode dar para pessoas que estão começando a empreender. Além de perseverança, na área da construção. Se tiver, pelo menos, dicas, especialmente para mulheres ou para o público em geral. Legal. Cara, primeiro, assim, parabéns, de verdade, para você e para sua irmã. Porque, realmente, não é fácil, né? Para nós, mulheres, fazer parte, né? De mercados tão masculinizados ainda. E, ao mesmo tempo, é muito importante, muito mesmo, né? Essa atuação feminina nessas áreas, justamente por questões como essa. As mulheres, a gente mapeou aí algumas questões, né? Onde o Sevir atua diretamente. E acho que uma das principais é essa, assim, essa dor que as mulheres têm de não se sentir seguras, né? Em receber ali um prestador de serviço que quase sempre é homem. A gente tem cada vez mais mulheres em posição de chefia de família, né? Então, famílias com mulheres à frente ali da estrutura financeira, enfim. E aí, essas mulheres, muitas vezes, também não têm ali uma pessoa para assumir, né? Esse tipo de papel ali dentro de casa. E elas precisam fazer, né? De fato, porque não vão poder ficar dependendo de outras. A gente tem uma questão também muito forte, que é o receio das mulheres de serem enganadas por prestadores de serviço. Isso, infelizmente, acontece muito. Por quê? A gente tem dados, né? De que as mulheres, quando entram nessas áreas que são socialmente masculinizadas, elas capacitam muito mais do que os homens, né? Elas vão atrás de capacitação, de certificações, muito mais do que os homens. E eu acho que isso vem de alguns fatores, né? Porque quando a gente se propõe a fazer uma coisa que a sociedade fala que não é para a gente, a gente precisa se provar o tempo todo capaz de fazer aquilo. Meio que isso, assim. Eu passei por isso, eu trabalhei em obras também com o meu pai e é muito isso, assim. Quando você chega numa obra e você é uma mulher, parece que o mundo inteiro está duvidando de que você é capaz de fazer aquilo, né? Porque a sociedade vê dessa forma, que aquilo não é coisa para você, porque aquilo é coisa de homem e tudo mais. Então, você precisa se provar capaz o tempo todo, né? Se você comete um erro ali na execução do serviço, o julgamento é muito mais pesado do que quando um homem comete um erro, né? Porque se você comete um erro é, ah lá, a mulher se meter onde não deve, né? Basicamente isso. Então, as mulheres, elas se capacitam muito mais do que os homens para esse tipo de tarefa. E também, a gente sabe que as áreas, essas áreas de obra, principalmente, elas são muito ensinadas, né? De pessoa para pessoa, normalmente de pai para filho, de avô para neto, né? Enfim, os homens, eles vão, no geral, aprendendo essas coisas de outros homens, né? É um ensinamento passado aí de geração em geração. E nem sempre esse ensinamento é certo, né? Principalmente em áreas tão dinâmicas, né? Que estão se atualizando o tempo todo. Na elétrica, acho que isso é um problema gritante até, porque a elétrica mudou demais, né? Nos últimos anos. Eu até costumo falar, né? Nos cursos que, por exemplo, a nossa última atualização aí da norma de instalações elétricas no Brasil é de 2004, né? E pode não parecer, mas faz quase 20 anos, né? Quem nasceu em 2004, esse ano já é maior de idade. E, pô, a grande maioria das instalações no Brasil são de antes dessa data, né? São, principalmente em São Paulo aqui, né? A gente tem muita construção mais antiga e aí não dá para fazer milagre, né? Porque se você pensar o tanto que a gente evoluiu tecnologicamente nos últimos 20 anos, é absurdo, né? A gente mal tinha celular 20 anos atrás. E hoje a gente tem muito mais coisa elétrica em casa e as coisas que a gente tem também, no geral, estão muito mais potentes, né? A gente tem muito mais carga dentro de casa. E as pessoas vão ligar essas coisas em instalações que foram projetadas e pensadas há 20 anos, há 20, 30, 40 anos atrás, né? Então, é aí que dá ruim, né? A gente vê, infelizmente, cada vez mais casos de incêndios, né? Causados por acidentes na rede elétrica, enfim. Tem uma série de problemas que envolvem isso. E aí, voltando ao ponto, é que muitos homens, eles aprendem, né? Essas técnicas, enfim. Vão repassando um conhecimento que muitas vezes está desatualizado ou até equivocado mesmo. E nem se atentam. Muitas vezes nem sabem disso, né? Acabam se aposentando aí sem saber que fizeram errado a vida inteira. Então, tem muito esse problema. E eu acho que a gente vive hoje numa era digital aí, né? Que dá muito acesso à informação. A gente pode buscar muita coisa legal. Mas é muito importante que a gente saiba filtrar, né? Também buscar informações de fontes seguras. Principalmente quando a gente fala aí de construção e reforma, né? Então, o CIVIR, ele se propõe também a ser esse canal seguro, né? De proliferar aí esse tipo de informação. E levar mesmo essa autonomia e essa independência para que as mulheres não fiquem na mão aí de profissionais, muitas vezes desqualificados ou até desonestos mesmo. Além também de toda a questão do assédio, né? Infelizmente, a gente sabe que tem. E, enfim, da dependência, né? No geral. Bacana. Eu, quando eu estava fazendo técnico e edificações, eu fiz estágio na área comercial. E teve um caso de uma mulher que chegou na loja e ela estava desesperada porque ela tinha... Igual, eu moro praticamente no interior e aqui a região é 220. E ela comprou um apartamento no contrato. Estava escrito que a ligação era 220, 110. Só que chegou na hora só tinha uma tomada 220. E a cozinha dela não dava para colocar a geladeira, essas coisas. E ela chegou pedindo ajuda. Só que na hora da venda, mesmo sendo venda técnica que você tenta instruir, é muito difícil. Porque para a pessoa, ela ia comprar uma extensão, vários beijamins e instalar a geladeira. Simplesmente assim. Então, tem uma grande diferença. Até mesmo na área comercial, eu percebia que os homens, eles tinham mais noção disso. Eles entendiam mais também. E muitas vezes as mulheres acabam que não entendem, elas não são instruídas. E por isso que elas acabam contratando outros serviços. E é onde que cai no engano. Porque se uma outra pessoa vem e faz um serviço para você e você não conhece, você não tem como avaliar se está certo ou errado. E elas acabam percebendo que está errado quando dá algum problema. E nessa questão de atualização, dentro da construção, o que a gente mais vê na parte elétrica é muita coisa errada. E normalmente, quando o cliente pede algum reparo, pede alguma emergência, quando você vai ver, é muito maior o que está acontecendo. E a parte elétrica, dentro da construção, ela não é barata para comprar, digamos, os materiais. Então, às vezes a pessoa não está nem preparada para fazer um reparo que ainda era para modificar toda a casa. E eu acho muito importante o trabalho de vocês. De verdade. Parabéns. E é isso. Muito obrigada. Falou tudo, Grazi. É isso mesmo. A gente dá cursos básicos, são cursos rápidos, e a gente sempre frisa durante todas as aulas. que ali são capacitações para você fazer pequenos reparos. Apesar da gente ter também esses projetos com via geração de renda, também é um tipo de serviço de pequenos reparos. A gente não forma eletricistas, pedreiras, quem dera, talvez um dia. Mas hoje as capacitações são básicas. mas tem justamente essa proposta também, de você não só executar de fato o serviço, mas entender o que está sendo feito e o que precisa ser feito e o que não deve ser feito, principalmente. Porque realmente tem muito esse tipo de situação. A elétrica, eu até brinco que ela é o patinho feio da construção e da reforma. Ninguém quer mexer na elétrica. a gente sempre mexe em alguma coisinha em casa, troca um piso, pinta uma parede, enfim. Até na hidráulica a gente se aventura um pouco também ali trocando uma torneira. Mas a elétrica é a última coisa que a gente quer mexer. Enquanto ela está funcionando, está ótimo e é isso. E essa é a pior prática que a gente pode ter. Porque quando o problema acontece, muitas vezes ele já está enorme. E aí é muito mais difícil de resolver, é muito mais caro, é muito mais perigoso. porque a elétrica pode causar incêndios, enfim, tem uma série de questões. E a nossa proposta também é justamente essa, conscientizar as pessoas para que elas tenham uma relação melhor também com a sua casa. Eu acho que a pandemia ela trouxe isso muito à luz. Tanto que a gente teve uma onda de faça você mesmo gigante na pandemia. Porque as pessoas ficaram em casa, muitas vezes a gente não fica em casa praticamente, a gente só vem dormir. A gente tem um dia a dia corrido, passa o dia no trabalho, enfim, e vem só para dormir. No final de semana a gente sai também. Então a casa é praticamente um dormitório, né? E na pandemia não, a gente se trancou dentro de casa e a casa passou a ser tudo. Passou a ser o escritório, a academia, o restaurante, tudo é aqui. Então essa relação com a casa mudou também. A gente passou a olhar mais para os problemas, passou a se incomodar mais com coisinhas que a gente nem ligava antes. Deu essa vontade de mudar os ambientes, né? Então, de alguma forma, acho que isso foi legal também para estreitar esses laços, né? Com o nosso solar. Mas esses laços, eles precisam ser responsáveis, né? A gente precisa ter essa consciência das estruturas e de como elas devem funcionar, né? E eu acho que hoje no Se Vira, além dos cursos em si, a gente tem também um trabalho muito forte de produção de conteúdo, né? E nas redes sociais, inclusive convido todos a seguir, né? No Instagram, principalmente, é o sevira.mulher. E justamente para democratizar também, né? Esse conhecimento, para levar informações seguras de profissionais, né? A gente tem uma equipe de instrutoras que é toda técnica, né? Somos todas engenheiras ou arquitetas e a gente traz justamente esse conhecimento técnico, mas também de mão na massa, né? Que somos também grandes entusiastas do Faça Você Mesmo para que as pessoas realmente criem laços, né? E desenvolvam consciência, principalmente sobre o uso aí das estruturas, né? Da sua casa. Bacana, Thaís. Uma questão que me apareceu ali, né? Olhando o portfólio de cursos, às vezes, quando a gente vai na mecânica, não se sintam ser só vocês mulheres, né? Mas a gente também acha que a gente sempre está sendo enganado, que está pegando uma coisinha a mais ali. E o curso de mecânica automotiva é o que mais destaca, assim, sai um pouquinho desse eixo de dentro da casa, né? Como que isso surgiu, né? Como que vocês foram para essa linha também da mecânica? Sim, mecânica é o ponto fora da curva ali, mas que é muito, muito legal também dentro do Sivira, né? Eu acho que, assim, tem tudo a ver com o propósito, né? Que é justamente aproximar as mulheres diárias que são vistas como coisa de homem. Então, está super dentro ali, né? Apesar de estar um pouquinho diferenciado no portfólio. Mas é isso mesmo, Ederson. Assim, a gente vai, leva o carro no mecânico e é sempre um pesadelo, assim, né? A gente já espera o pior. O mecânico já fala que vai explodir, que está tudo errado, né? Infelizmente, a gente tem mesmo. E os próprios mecânicos falam isso, né? Não sou só eu e você que estamos falando. Mas o mercado mesmo reconhece que tem muita desonestidade mesmo nesse meio, infelizmente. E essa desonestidade, ela cresce justamente na ignorância, né? Das pessoas. Ignorância, assim, no melhor dos sentidos, de não conhecer mesmo, né? De não ter esse tipo de conhecimento técnico sobre o carro, enfim, quais são os problemas mais comuns e como eles são reparados. E a gente tem uma questão, inclusive, sobre gênero aí que você citou, né? Nós homens também somos muito enganados. E é curioso que a nossa instrutora, ela sempre comenta isso também nas aulas, que ela acha que hoje os homens são mais enganados do que as mulheres nas oficinas, inclusive. Por quê? O homem, ele tem essa coisa de que, como a gente cresce, né? Com essa ideia de que o homem tem que saber esse tipo de coisa, o homem, ele cresce com medo de assumir que ele não sabe, né? Então, ele leva o carro no mecânico e aí o mecânico fala, ah, é a rebimboca da parafuseta aqui que vai explodir seu carro. E aí, ele com medo de assumir que não sabe, ele fala, é, eu estava desconfiado que era isso mesmo, sabe? E é aí que ele é super enganado. Agora, nós mulheres, como a gente já cresce com esse medo, né? Com esse receio de ser enganada, a gente se vacina, né? A gente se protege mais desse tipo de coisa. Então, a gente faz uma pesquisa, né? A gente joga ali na internet, tenta entender um pouquinho o que está acontecendo e já vai mais desconfiada para a oficina, né? E questiona mais, enfim. Então, a nossa instrutora, ela comenta que ela tem essa percepção, que acaba sendo mais fácil enganar um homem do que uma mulher hoje dentro de uma oficina mecânica. Mas, e também tem uma questão de que as pessoas aprendem muito menos também sobre carros, no geral, hoje, sobre carros e casas, eu acho, porque hoje a gente tem o mundo digital, né? Que está aí e é o que a gente precisa aprender na grande parte das profissões, né? A gente não precisa mais aprender a consertar um carro, a mexer numa casa, porque a gente vai, a grande maioria das pessoas vai trabalhar num computador e aí precisa aprender outras coisas, né? Então, socialmente, também, essas prioridades foram se voltando mais para as ferramentas digitais do que para a construção e para a mecânica, enfim. E também os carros mudaram muito, né? Hoje a gente não consegue mais fazer muita coisa também. Antigamente, a gente mexia, a gente, né? Como se eu mexesse, mas... Antigamente, as pessoas mexiam mais nos carros, né? Porque eles eram mais simples. Então, era mais fácil de mexer em casa. Hoje em dia, é tudo eletrônico. O carro, você praticamente nem vê o motor, né? Ele vem todo com a carenagem ali. Então, você não tem nem acesso às peças. Enfim, é muito mais complexo também de mexer e aprender, né? De fato, os problemas ali que acontecem no veículo. Então, é muito, muito bacana também o curso de mecânica por conta disso, né? A gente traz ali toda uma experiência de entender manutenção preventiva, principalmente, né? para você cuidar bem do carro, evitar que os problemas aconteçam. Mas também traz essa visão de manutenções corretivas mais comuns, né? E o que causa, né? Esse tipo de necessidade e como elas são executadas. Então, eu sou suspeita para falar, mas sou apaixonada por esse curso. A gente... Ele é diferentão e também a gente faz ele em espaços diferentes, né? A gente tem hoje o nosso espaço de cursos em Pinheiras, mas o curso de mecânica é o único que não acontece lá porque justamente a gente faz em oficinas, em escolas de mecânica também é o nosso mão na graxa, né? E aí tem toda essa experiência também de melhorar a relação ali com o carro e conseguir cuidar dele direitinho. Bacana. E nessa relação B2C, né? Pela contratação para as empresas, que tipo de empresa que tem buscado vocês aí? Se você puder explorar um pouquinho mais, seria bacana. Legal. Isso é muito legal porque, assim, a gente consegue atender praticamente qualquer empresa, né? Porque todas as pessoas elas têm algum tipo de necessidade relacionada aí às áreas dos nossos cursos. mas a gente atua principalmente com empresas da área da construção civil, né? Então, a gente tem cases muito legais aí com a Leroy Merlin, com a Tigre, Schneider, Steck, Telha Norte, enfim, os home centers, Black & Decker, marcas de ferramentas. Então, tem bastante cases legais. Na área da mecânica, a gente tem trabalhado também com marcas de pneus, oficinas, né? O que mais? A gente tem trabalhado também com concessionárias, né? Então, a gente já fez projetos muito legais com a CPFL, né? Que é a concessionária de energia que atende aí a segunda maior do Brasil, se não me engano, Sabesp, e agora governo também, né? Agora a gente tem atuado também com a Prefeitura de São Paulo. e eu acho que um parceiro muito legal de citar é o SESC também, que o SESC, ele democratiza muito, né? Esse acesso é muito legal. A gente consegue estar em lugares diferentes, lugares onde a gente não iria, né? Se não fosse por eles. Então, enfim, são... aí tem muita coisa para falar, acho que a gente poderia fazer um outro programa só para falar dessas ações, mas acho que é legal citar que são ações muito variadas também, né? Eu estou falando aqui dos cursos, mas a gente tem uma atuação gigante também em outras frentes, né? A gente também trabalha com produção de conteúdo, a gente trabalha com palestras, mini-workshops, enfim, webinários, lives, né? A gente tem feito bastante coisa, principalmente com essa digitalização forçada aí, né? Da pandemia. A gente tem cursos online também, então, tem muita coisa para se explorar, né? Eu acho, dentro desse trabalho do Se Vira. É, tem... Geralmente, assim, o que é o mais pedido nas redes sociais? Ah, eu quero isso, é que fala disso, isso aqui, o que é o pessoal mais pede para vocês? É elétrica, e não é porque sou eu que estou falando, não. Sou suspeitíssima para falar que sou instrutora aí do curso de elétrica, mas é o nosso carro-chefe, né? O curso mais procurado, é o assunto também mais cobrado ali nas redes sociais. E eu acho que vem muito dessa questão da elétrica ser mesmo um mistério, assim, né? As pessoas têm medo, né? E, ao mesmo tempo, tem muito problema também com ela, então, acho que é o mais procurado, assim, no geral. Mas todos os outros também são, assim, não ficam muito atrás, não. Acho que a galera gosta bastante também de marcenaria, de mecânica, jardinagem, pintura, enfim, todos os outros. Mas acho que a elétrica ainda é uma necessidade mais urgente das pessoas no geral. todos os cursos que vocês oferecem são presenciais? Não, a gente tem curso online também, né? E aí, é até legal comentar também que, mesmo antes da pandemia, a gente já estava caminhando, né? Para essa digitalização dos cursos, justamente para atingir mais pessoas também, né? Então, a gente já teve alunas aí do mundo inteiro fazendo os cursos com a gente, né? Nesse ambiente online. Hoje a gente segue com as duas frentes, né? A gente pôde aí retornar ao presencial também, graças a Deus, que é muito legal, né? Ter essa experiência ali do mão na massa, né? Acho que é legal comentar também que todos os cursos eles têm atividades práticas, né? A gente tem teoria, mas tem prática também, bem mão na massa. E isso se perde um pouquinho, né? no online, mas a gente conseguiu adaptar bem também a metodologia para que as pessoas aprendam à distância, né? Então, todo mundo aí que quiser pode participar de alguma forma do Se Vira. Legal. Uma coisa aqui do Trajetórias, igual, essa é a primeira temporada e são oito episódios. Você é a única mulher convidada. E trouxe um tema muito, eu acho que as pessoas não esperariam por isso, elas esperariam em outra área, talvez, e eu acho isso muito bacana. E, igual, essa parte dos cursos, eu perguntei porque é de meu interesse. E, quando eu fiz o curso técnico de edificações, eu achava que eu chegaria na sala de aula e teria só homens. Porque, igual, no curso de eletrotécnica, eu vi que só tinha duas mulheres de 40 alunos. Só que na minha turma foi muito dividido e eu achei impressionante isso. Só que ainda tem uma grande divisão, assim, que eu vi que a maioria das mulheres, elas vão para design de interiores e os homens prestaram para engenharia de produção ou engenharia civil mesmo. Os homens, eles vão para uma área, assim, que vão visitar mais as obras e as mulheres, elas tendem a ficar mais na parte de escritório. Desses cursos, quais são os lugares que vocês ofertam? Qual é o lugar do presencial? O presencial, ele acontece em Pinheiros, quase no cruzamento ali da Arthur de Azevedo com a Pedroso, partindo dos metrôs ali, Faria Lima e Fred Coutinho. Então, convido, né, quem puder ir até lá. Mas, a gente leva também eles para outros lugares, né, então, a gente está sempre em lugares novos também, né, através dessas empresas principalmente. Mas, é muito legal, Grazi, você comentar sobre isso, né, a gente realmente vê essa divisão, acho que é natural, porque ainda é um espaço muito masculinizado, espaço de obra, né, ainda é hostil até para as mulheres, mas eu acho que a gente tem um papel importante aí como cidadãos mesmo, de desmistificar isso, de desconstruir essa ideia de que obra não é lugar de mulher, né, acho que as empresas também têm um papel muito importante nisso. A gente já fez ações muito legais, por exemplo, com a Tenda, né, que é uma construtora gigante, aí, que tem incentivado, né, essa atuação feminina nas obras, então, é muito bacana também que as empresas têm, né, essa preocupação, e nós, como sociedade, no geral, também precisamos, né, trabalhar aí as nossas ideias, as nossas construções, né, sociais, para democratizar cada vez mais, porque eu acho que todo mundo só tem a ganhar com isso, né, eu acho que diversidade, ela traz inovação, né, ela traz coisas super positivas, e é importante para todo mundo, então, acho que quanto mais mulheres a gente tiver nas obras e em todos os lugares, mais a gente tem a ganhar como sociedade mesmo, inclusive, tragam mais mulheres também para o Inova IFSP, aí, temos muitas mulheres empreendedoras, né, inclusive, no IFE, tenho certeza também que tem, acho que é importante a gente fazer essa curadoria também para entender, trazer essa representatividade para um canal tão bacana como esse, é bastante importante, então, eu fico feliz, né, de ser a melhor convidada, mas gostaria de ver mais, viu, vou dar um puxãozinho de orelha aqui em vocês. Bacana, a gente já está com a orelha puxada há um tempo, né, a gente já está com essa orelha puxada, às vezes, o que está faltando, assim, é a gente conseguir, de fato, o acesso, né, então, a gente está buscando isso, pode ficar tranquilo, a segunda temporada, prometo, vai ser mais balanceada, né, e a gente vê que essa relação é muito importante mesmo, né, a gente gerar esses referenciais, isso é muito importante, né, para a Tânia Consentino, também é egressa nossa, falou que ela hoje é presidente da Microsoft Brasil, né, tem uma carreira grande dentro da Schneider Electric, e ela traz muito essa fala do potencial, né, que ao enxergar mulheres empreendendo, fazendo cargos de liderança, fazendo coisas que não faziam, você estimula, né, exatamente, a outras mulheres a participarem, né, a ver essa representatividade mesmo, e uma coisa que eu fiquei me perguntando aqui, é qual que é o tipo do perfil do público que mais busca vocês, né, são as mulheres mais jovens, ou um pouco mais de idade, o que tem sido, assim, o comum, né, e como que vocês tratam essa diversidade? Legal, muito legal também levantar isso, é, a gente tem mulheres de todos os perfis no Se Vira, né, porque, é, tem uma coisa muito forte que nos une, que é justamente essas dores, né, de ser mulher e não, não saber, não aprender sobre esse tipo de coisa, então, acho que mulheres no geral passam por isso e nos procuram pelos mais variados motivos também. É, claro que a gente tem, né, um perfil de público, é, na maioria são mulheres mais jovens, aí, entre 25 e 35 anos, é, nos cursos, isso nos cursos lá em Pinheiros, né, nos cursos onde a gente vende os ingressos. É, normalmente são mulheres que já tem outra atuação profissional, né, não relacionada com os assuntos dos cursos, necessariamente, né, são mulheres que já trabalham em outras áreas, mas que sentem essa necessidade mesmo dentro de casa, né, de saber fazer essas coisas e tudo mais. Mas a gente tem muita, muita mulher de todos os outros perfis, assim, né, inclusive a gente recebe muita senhorinha e é demais quando elas vão, é muito legal. É, a gente ouve histórias muito fortes, assim, sabe, dessas mulheres que passaram a vida toda aí, é, dependendo, né, de outras pessoas por esse tipo de tarefa, muitas mulheres, a gente recebe muitas senhorinhas que ficaram viúvas e aí o marido sempre fez, né, esse tipo de coisa e aí de repente ela se viu sem ele e sem quem fizesse, né, essas coisas em casa. A gente tem, são coisas que às vezes a gente nem imagina, né, e as pessoas trazem essa vivência pra dentro dos cursos e é muito legal, né, poder compartilhar disso também. Fora de Pinheiros, a gente tem mais diversidade ainda, né, o que é muito bacana. Aí a gente tem mulheres, é, de todos os perfis, né, mulheres que querem trabalhar com isso, mulheres que não querem, que só querem fazer em casa, mulheres que já passaram por situações muito ruins, né, com relação a prestadores de serviço, enfim, a gente tem diversas motivações também que trazem essas mulheres pra gente, né, isso é muito legal. E uma coisa legal de comentar também é que a gente recebe muita, muita arquiteta os nossos cursos. E bastante engenheira também, mas mais arquiteta, quase todo curso, todo curso sempre tem pelo menos uma arquiteta. E eu acho que isso vem também da, da graduação, sabe, a gente tem, eu fiz engenharia, né, e é muito isso também, assim, a gente aprende muita teoria, né, nesses cursos, engenharia e arquitetura. A gente aprende muito do projeto, né, a gente sabe o bastidor ali da obra, né, mas a gente não tem muito essa experiência prática, né, da execução. E, inclusive, eu acho que, o meu passarinho tá terrível aqui, né, mas eu acho que isso falta um pouco também, né, quando você vai atuar profissionalmente, porque muitas vezes você vai projetar ali e quando você não entende a execução, eu acho que você perde um pouco, assim, né, poderia ser muito melhor se você entendesse como é executado, então, acho que tem essa percepção e as mulheres têm buscado bastante como um complemento também aí profissional, né, os cursos da Sivira que justamente oferecem esse mão na massa e elas acabam melhorando até a atuação profissional aí como arquitetas e engenheiras, isso é muito bacana. É, muito legal isso que você falou sobre a parte teórica, igual eu fiz o curso na ITEC Presidente Vargas e lá a gente tem dois semestres de aula prática onde a turma de 40 alunos é dividida em dois e construímos um banheiro, então fazemos o gabarito e subimos. Gente, é catastrófico quando você vê o resultado, porque a parte igual uma das paredes eu sei que tiveram que amarrar com arame porque não fizeram amarra e ela era muito mole isso dos estudantes e no final se você visse como que estava torto porque entrou naquela onda ah não a gente corrige no reboco só que ninguém sabia rebocar então no final a gente conseguiu entregar o trabalho só que não tem condições de entregar para um cliente isso mas é bem diferente assim igual eu também tive aula de topografia e são coisas assim que normalmente eu converso com outras pessoas do mesmo curso de outras escolas que não tiveram essa noção e a prática ela realmente instrui melhor assim você consegue entender a dificuldade porque às vezes você faz a teoria só que na prática não é aquela beleza não é tudo lindo e maravilhoso não é bem legal sobre isso porque eu conheço muitas pessoas profissionais na área que não tem vivência com a obra e chega na hora encontra muita dificuldade então é bem legal é total não eu assim eu trabalhei em obra e eu eu admiro tanto o trabalho de ponta ali né de execução de obra que é de uma inteligência absurda o pedreiro por exemplo cara o pedreiro ele tinha que ser uma das profissões mais bem remuneradas assim sabe do país do mundo sei lá porque aquilo é de uma inteligência absurda cara você fazer uma parede reta sabe aquilo me impressiona num jeito assim é realmente muito difícil e é uma como todo tipo de trabalho manual você adquire experiência e vai melhorando né na prática é super normal alunos fazerem coisas tortas né inclusive a gente fala muito sobre isso também principalmente no curso de marcenaria no curso de marcenaria as alunas montam ali um banquinho normalmente e levam pra casa né no final da aula e rola mesmo isso os banquinhos sempre saem tortos né e eu brinco com elas até e falo meu isso aqui é o charme vocês estão aprendendo vai ficar torto sabe aceite vai ficar é o primeiro projeto é o primeiro contato que vocês estão tendo com ferramentas muitas vezes né as mulheres chegam e nunca encostaram numa foradeira numa serra então é gostoso ter esse primeiro contato e ele ajuda muito a perder o medo também né porque quando a gente nunca teve contato nenhum né com uma ferramenta com esse tipo de trabalho a gente dificilmente vai se propor a fazer isso em casa né porque a gente vai ficar ali olhando né pra aquela coisa torta pra aquela coisa mal pintada né aquela parede então a gente tem que dar esse quebra-gelo né apresentar a ferramenta falar olha é assim que usa sabe vamos usar junto vamos entender como ela funciona isso é muito muito legal assim bacana é igual eu acho que deixa eu ver a minha primeira aula eu lembro que o professor apresentou o martelo e pediu pra gente martelar um prego e eu pensei nossa não acredito porque igual a minha família aqui assim eu fui incentivada também igual o meu pai sempre falou me levava pra obra então eu falei nossa não é possível né mas sim as pessoas não sabiam utilizar um martelo e a gente que é que tem essa vivência acha que é comum só que não e igual quando eu vou pra casa de clientes eu vejo essa dificuldade só que eram coisas que eu não tinha noção até fazer o curso e começar a estar na na obra só que é isso que eu falo vejo na minha dificuldade com a parte mecânica por exemplo vocês estavam conversando eu não entendo nada o carro da minha irmã quebrou eu fui com ela no mecânico e o mecânico falou olha aqui e começou a explicar eu não sabia o que ele tava falando pra mim se tivesse certo ou errado se não sei e eu acho muito importante a parte torna falar sobre a importância do trabalho de vocês parabenizo de novo e continuo seguindo eu indico nesses dias eu vi minha irmã ela tava assistindo uma live eu acho tava no youtube com você e outra pessoa ela falou assim não você falou achei interessante e eu acho muito importante também nós mulheres apoiarmos outras mulheres e compartilharmos o trabalho porque existe uma questão também que representatividade as pessoas as mulheres elas vão buscar fazer esses trabalhos se elas se sentirem representadas se elas tiveram alguém representando fazendo isso muito difícil alguém ter iniciativa se ninguém faz e por isso que eu acho o trabalho de vocês sensacional é isso obrigada Grazi e é isso aí inclusive deixo o convite também pra todo mundo conhecer no nosso site que é o se vira melhor ponto com a gente tem uma aba ali chamada contrate mulheres onde a gente tem uma lista de prestadoras de serviço do Brasil inteiro que trabalham com manutenção e reforma então todo mundo pode acessar essa lista lá e contratar mulheres que é muito importante e também se você conhece alguma mulher que não está na lista você também consegue indicar por lá então a nossa proposta também é criar essa rede de colaboração a gente tem tá sempre em contato com a maioria dessas mulheres também pra trocar experiências pra se apoiar que a gente sabe que não é uma área fácil não é fácil você se propor a ser essa gente de mudança de todo um mercado então com certeza a gente precisa se apoiar se fortalecer sempre e aproveito também pra agradecer mais uma vez o espaço o convite é muito legal poder falar disso principalmente num canal de casa sinto muita falta do IF inclusive foi uma parte muito importante e gostosa da minha vida a faculdade acho que a gente falou pouco do IF mas foi muito importante não só na minha formação profissional mas na minha formação pessoal também foi ali que eu abri a minha mente abria meus horizontes mesmo pude enxergar além da minha bolha social o IF ele é muito bacana por conta disso a gente tem muita diversidade dentro do IF e isso borbulha borbulha ideias borbulha inovação então muito legal também o trabalho que vocês fazem aí no inova parabenizo vocês também e muito obrigada de verdade muito legal poder falar aqui a gente está caminhando já para a nossa despedida já sentindo vontade de trazer você de novo Thais para falar com a gente você já veio algumas vezes ao IF falar depois dessa trajetória e tudo mais e para a gente encerrar a gente sempre pede duas coisas muito aleatórias aqui que são coisas assim se você falar assim não quero responder não tenho nenhuma dica não tem problema a gente pede duas dicas uma de esportes e uma de cultura e pode ser bem aleatório caramba dicas de esporte e cultura bom dica de esporte é não torça para São Paulo como eu você vai sofrer muito é brincadeira bom eu adoro futebol joguei no IF também bom difícil dica de esporte eu estou super sedentária também mas tem acho que desde que eu saí do IF talvez perdi também esse hábito de jogar bola que é uma coisa que eu gosto bastante mas acho que a dica que eu deixo é acompanho o futebol feminino é muito legal tem crescido bastante e é muito importante também dar esse apoio para as mulheres também nessa área e de cultura cara mais difícil ainda eu acho eu confesso que eu tenho tido um dia a dia tão corrido que eu não tenho tempo nem de acompanhar minhas séries na Netflix assim então não sei se eu sou a melhor pessoa para dar dicas de cultura hoje mas bom acho que eu gosto muito assim de acompanhar séries de reformas construções eu assisti recentemente uma série francesa sobre móveis de luxo chamei móveis de luxo em família é uma família de corretores francesa que faz esse tipo de corretagem de elite lá na Europa é meio aleatório essa é a minha resposta também mas é muito bacana gostei muito leva a gente para um universo inimaginável meros mortais que moram em casas normais a gente vê um outro universo mas com muita coisa bacana também muita solução que é aplicável também nas nossas casas então deixo a dica aí da série então beleza beleza Thais muito obrigado Grazi obrigado e parabéns por fazer toda essa mediação para a gente e Thais a Grazi é o seguinte a gente só dá a missão e esquece e só esquece porque aí ela toma conta faz providencia tudo então tem sido muito bacana e obrigado de trabalharem com a gente e desejo aí para vocês para a gente aqui um excelente final de semana e para quem está nos acompanhando na terça-feira que vai ser a estreia desse episódio um bom restante de semana e fiquem bem continuem se cuidando até que a gente esteja um pouco mais livre para outras atividades obrigado pessoal até mais obrigada Eder valeu pessoal tchau tchau uma hora cravada hein tchau